Vai segurando tá, vocês pediu, tom toma Feita do Brasil, que eu sou brasileiro e não sou Bolsonaro Copa do Catatá e Nova City, martigando o churrasco Seleção do Tite, faltou só combo com o MC Que só joga sem chuteiro e mete bola, capite Seleção do Tite, faltou só combo com o MC Que só joga sem chuteiro e mete bola, capite Na quebrada elas me chamam de jogador do momento Só porque eu joguei com ódio, mostrei meu talent, brecha Eu tomo de quatro em casa, agora vai nascer um Em quatro linhas eu represento, eu represento Embate seu madecamp de triple ou taco Em quatro linhas eu represento, eu represento Embate seu madecamp de triple ou taco Baila Vini Júnior, faz o gol e vem pra praço Mete dança com o Rodrigo, pra cintos menor joado Baila Vini Júnior, faz o gol e vem pra praço Mete dança com o Rodrigo, pra cintos menor joado Feita do Brasil, que eu sou brasileiro e não sou Bolsonaro Copa do Catatá e Nova City, martigando o churrasco Seleção do Tite, faltou só combo com MC Que só joga sem chuteiro e mete bola, capite Seleção do Tite, faltou só combo com MC Que só joga sem chuteiro e mete bola, capite Na quebrada elas me chamam de jogador do momento Só porque eu joguei com ódio, mostrei meu talent, brecha Eu tomo de quatro em casa, agora vai nascer um Em quatro linha eu represento, eu represento Embate seu made camp de triple ou taco Em quatro linha eu represento, eu represento Embate seu made camp de triple ou taco Baila Vini Júnior, faz o gol e vem pra praço Mete dança com o Rodrigo, pra cintos menor joado Baila Vini Júnior, faz o gol e vem pra praço Mete dança com o Rodrigo, pra cintos menor joado A a a a A a A a E a A A a